Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, é uma alegria estar com você aqui e saber que nós estamos chegando a muitos lugares, irmãos e irmãs do mundo inteiro buscando a presença de Deus, buscando sua graça e sendo completamente renovados. Me faz um favor, deixa o like, se inscreva no canal. Você pode achar, pastor, por que você sempre pede isso? Você não tem noção da luta com o algoritmo, para a gente alcançar mais pessoas. Pessoas que nesse momento estão pela internet, vagueando em coisas boas, coisas algumas vezes até que levam a um processo de destruição. Pumba! O YouTube recomenda o nosso vídeo. Vai aparecer na tela dela lá, pelo amor da madrugada, ao vivo. Já pensou se você, por conta do seu like e do seu inscrever no canal, o seu compartilhamento, leva a outras pessoas que estão no seu perfil, nem no meu, alcançar e ter esse encontro. Então faça isso. É grátis, é fácil, é rápido. Tá bom? Não esqueça de deixar o pedido de oração aqui no chat. Escreva com muita fé, com muita unção, crendo que o Senhor Jesus está te vendo, conhece o teu coração e sabe tudo o que você precisa. Ele é o nosso Deus. E fora dele, não há outro. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Tá bom? Além de você digitar o seu pedido de oração, é importante também que você fale do clamor da madrugada, convide pessoas na sua igreja. Não é sobre a Lírio, não é sobre a minha igreja. É um tempo de oração que você pode fazer ao vivo, à meia-noite, todos os dias, ou de manhã, tarde, noite, no ônibus, no metrô, em casa. Enfim, aonde você estiver, poucos minutinhos, com muita intensidade para buscarmos a face do Senhor. Tá bom? Já, já eu vou ler alguns pedidos de oração, mas antes, eu gosto sempre de trazer um texto bíblico para a gente meditar e descansar o coração e confiar na presença do Pai. Eu quero ler com você hoje o Salmo, número 121, versículo 5. Salmo, número 121, verso 5. Fala assim, ó. Bom, esse texto vai falar sobre a presença de Deus que protege. Quando você estiver encurralado por uma situação, quando você estiver entre a cruz e a espada, é o termo que usam, para tudo e traga a presença de Deus. Por esses dias, uma pessoa falou para mim, pastor, eu tenho um vício e quando esse vício me toma, eu fico quase que incontrolável. E eu disse para essa pessoa, você consegue saber o que está acontecendo? Esse vício cega você? Não. Ela disse, ele é forte, ele me empurra para alguns impulsos, mas eu sei que eu estou andando, eu sei que eu estou indo em direção àquele lugar, eu vejo quando eu estou abrindo a porta, acendendo a lâmpada, eu falei, opa. Então, se você tem um nível de raciocínio, um nível de força, nem que seja a minoria da força, você tem que usar essa força para trazer a presença de Deus para o ambiente que você está. Só a presença de Deus protege você de você. Então, esse texto fala claro de que essa presença, não importa onde você esteja, lugar bom ou ruim, cheiroso, fedido, rodeado de pessoas boas, rodeadas de pessoas ruins, a presença de Deus sempre vai garantir a proteção. A proteção contra as ciladas do inimigo, a proteção contra os seus próprios impulsos e desejos, a proteção contra o passado, contra o futuro, a proteção porque nem tudo que me destrói assusta, nem tudo que me arrebenta vem anunciando que vai arrebentar. Algumas vezes, há uma capa de mentira, uma capa de destruição para arrebentar com os meus sonhos, com os meus projetos. E essa paz, além de me proteger, essa presença, além de me proteger, me traz paz. Mesmo nas piores lutas, nas piores batalhas, eu creio que o Senhor está comigo. Que o Senhor é a minha proteção. Que o Senhor é o meu baluarte. Que o Senhor é a minha convicção. Que nele, nele eu sou perfeitamente sarado, restaurado, amparado, pelo poder de Deus, pela unção do Espírito Santo de Deus. Outra coisa que eu quero citar nesse texto, que é um texto profundo, Deus vai agir a tua defesa. Fica quieto. Traz a presença de Deus para o campo da batalha. Quem vai desembanhar a espada é o Senhor. Quem vai defender você é o Senhor. E uma das coisas que eu aprendi é que, quando eu me calo, Deus fala por mim. Você não fica quieto. Você quer dar opinião o tempo todo, para tudo e para todos. Fica quieto. Confia no Senhor. Deposita na presença de Deus, a segurança e a esperança que você precisa. Confie que o Senhor te protegerá de todo o mal. Ele aguardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Eu quero orar aqui, por alguns pedidos de oração, Márcio Oliveira, representando todos vocês. Esses pedidos aqui, é uma amostra, porque tem muita gente, só para representar vocês, saber que a gente lê teus pedidos. Márcio Oliveira, oração pelos sentimentos e vida espiritual. Tainá, oração pelas finanças. Socorro Gomes, oração pela família. Isaac Ferreira, oração por sabedoria. Cleidiane Souza, oração pela cura da depressão do esposo Antônio. Nós vamos orar por esses e todos os pedidos feitos no chat, nos comentários. Você tem que crer no nome do Senhor. Pai, em teu nome agora, eu me uno com milhares de irmãos, sabendo que o Senhor está conosco. A primeira coisa que nós queremos, Pai, entra nesse ambiente que nós estamos. Muda o clima do lugar onde nós estamos. Muda a atmosfera. Essa atmosfera de dor, sofrimento, agonia, essa atmosfera de angústia, que agora seja trocada por uma atmosfera de esperança, força, confiança, porque o Senhor Deus é a nossa proteção. O Senhor Deus é a nossa esperança. Oh, como é bom te sentir, papai. Como é bom perceber que quando tu entra no ambiente, o ambiente muda. E é isso que eu oro agora por cada irmão e cada irmã que está clamando comigo agora. cada ambiente que outrora era opressor, cada ambiente que outrora era maligno, cada ambiente que outrora era satânico, pensamento de morte, pensamento de quebra, pensamento de maldição, que seja completamente substituído agora por uma mente sarada, uma mente curada, uma mente livre da prisão. Oh Deus, eu vou usar a tua palavra. Onde o Senhor está, o ambiente muda. E onde o Senhor está, a liberdade. foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. E é esse Cristo que eu adoro. É esse Cristo que eu levanto o nome dele ao mais alto lugar. E declaro mudança, libertação, avivamento, quebra, quebra de obras de macumbaria, quebra de feitiçaria, não importa quanto tempo isso dura. Não importa se veio do pai, da mãe, do avô. Eu creio que o meu Deus é o Deus do agora. E aonde você estiver, levanta pela fé. levanta pela fé. O mal não é mais forte do que o nome de Jesus. O mal não é mais forte que a presença de Jesus. Esta presença, que até a sua sombra, Ele será estar à tua direita. Ele luta a tua luta. Nenhuma ofensa, nenhuma ameaça, nenhuma crítica, nenhuma intimidação. Nada vai parar o que Ele começou. Oh glória, oh glória, eu sinto o fogo do Espírito Santo aqui. Eu sinto a presença de Deus tomando conta do lugar. Porque onde há fé, onde há devoção, Ele se manifesta. Onde houverem dois ou três reunidos, Ele está. Ele está aqui comigo, está aí com você. Oh maldição, vai embora. Oh guerra, vai embora. Oh cilada do inferno, sai, 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 sai em nome de Jesus. Não vai perdurar, não vai prosperar. Maligno, recue. Demônio, recue. Maldição, recue. Pensamentos doentios, recuem. Não importa quanto tempo você está aprisionado, sai, sai, vem para fora, vem para fora, sai dessa situação. Mas pastor, como é? Eu já estou há tanto tempo tentando, não consigo, mas agora não é porque eu estou aqui não. É na força do nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus. É neste nome que creio. É nesse nome que você vai dizendo, Jesus. Vai dizendo, Jesus, 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 eu estou me levantando, Jesus. Eu estou crendo, Jesus. Eu estou confiando, Jesus, Jesus, Jesus. Oh glória, oh glória, 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 glória a Deus. Glória, que haja uma mudança na tua mente agora. Todo pensamento, debaixo de opressão, debaixo de mentira. Ah, você tem que invocar a presença. Invoca a presença. Chama Jesus. Chama Jesus, para esse momento que você está vivendo. Chama Jesus para essa fase. Chama Jesus para essa situação. Oh glória. Chama Jesus, chama Jesus. Glória, 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 santo, 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 poderoso, poderoso. Oh glória, glória, glória a Deus. Todo espírito maligno saia. Toda retaliação do mal saia. Vai embora. Em nome de Jesus, eu oro. Em nome de Jesus, eu creio. Em nome de Jesus, eu declaro e confesso, avivamento, poder do alto, glória, 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 santo, 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 maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. meu Deus, meu Deus, meu Deus, só Tu podes mudar essa história. Só Tu podes quebrar essa maldição. Meu Deus, eu quero interceder por cada pedido de oração feito aqui no chat. Situações difíceis, colocadas aqui por homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que sabem que é no Teu nome que nós encontramos alívio, encontramos cura, libertação. É no Teu nome que as maldições são revogadas, retiradas. E o intercedo, pai, cada pedido aqui. Nós Te daremos glória, louvor e majestade. É na força do Teu poder. É no Teu infinito amor que nós levantamos esse clamor humildemente, pedindo o Teu favor. Tenha misericórdia, pai. Clamamos por socorro. Clamamos por socorro, socorro, socorro. É o que nós te pedimos, papai. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, te renove, te inspire. Não esqueça de deixar o like, é importante. Se inscrever no canal, compartilhar o link. E nos vemos amanhã, nesse mesmo bate horário e bate canal. Eu não lembro se eu mandei beijo para as crianças. E se não mandei, então fica agora, ó. Beijo para as crianças. Se não mandei, tá mandado. Se mandei, ficam dois beijos nesse clamor, tá bom? Até o próximo clamor querendo Deus. Tchau. 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 Tchau.